Essa turma cursa o ensino médio e de forma integrada o técnico em informática, possibilidade ofertada pelo Colégio Estadual de Pato Branco, o antigo Premem. Para os interessados, a boa notícia é que as inscrições estão abertas para esse e outros dois cursos integrados, o técnico em administração e formação de docentes. O curso integrado é aquele curso para o jovem que vem do nono ano do fundamental e vai ingressar no ensino médio e ele tem duração de quatro anos. O Colégio Estadual de Pato Branco também está com inscrições abertas para os cursos subsequentes, técnico em informática, administração, recursos humanos e técnico em enfermagem. Temos o curso técnico em enfermagem, ele tem duração de dois anos. Para esse curso é preciso, além do ensino médio completo, ter 18 anos, completos em função da área de estágio e temos também disponível o curso técnico em recursos humanos num período de um ano, temos o curso técnico em administração e técnico em informática que são num período de um ano e meio, são três semestres para que eles possam estar concluindo os cursos. As inscrições poderão ser feitas até o dia 21 de outubro. Serão 40 alunos por turma e as aulas vão começar em fevereiro de 2020. Os cursos são de graça e as inscrições podem ser realizadas na Secretaria do Colégio. Eles precisam vir à escola, fazer a sua inscrição e trazer a documentação, que é um comprovante de endereço. A gente tem pedido para que traga a conta de luz, que é mais fácil para a escola em função da utilização dos referenciais. O histórico escolar, documentação pessoal, RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento. E a gente também está pedindo para que já tragam a declaração das vacinas, para que a escola possa também estar fazendo esse acompanhamento junto com a documentação exigida pela Secretaria para os menores.